Saudações, camuflados! Tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu venho conversar com vocês sobre o novo Pokémon do Ash e também fazer a review do episódio 21 do Anime Pokémon. Esse episódio, sem dúvida, é sensacional. Eu acho que ele marca um momento importante pra jornada do Ash. Eu acho que a captura que ele fez definitivamente deve desencadear diversas coisas que, pra nós, ainda é um grande mistério com o Ash. Principalmente esse modo meio paranormal do Ash, que é a aura. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a aura também. Nós vamos conversar sobre diversas coisas que rolaram nesse episódio. Não esquece de deixar sua nota aí em cima no izinho e seus comentários aí embaixo. Eu fiz uma live reagindo ao anime. De manhã eu cheguei a postar o vídeo aqui no canal, só que aí eu postei no Dropbox e aí parece que o link... Sei lá, aconteceu com o link, não tá mais funcionando, por um tempo funcionou. Eu postei lá no Facebook. Você pode conferir no Face do canal, no link na descrição do vídeo. Eu não uso muito o Facebook, mas acabei postando por lá. Beleza? Então bora lá pra mais uma review da semana. Bom pessoal, o episódio começa com a enfermeira Joy cuidando de um ovo no Pokémon Center. Ela se pergunta por que esse ovo não quer chocar de jeito nenhum. E aí pulamos pra uma cena já no laboratório do professor Sakuragi, aonde... Ironicamente, o professor Sakuragi está ensinando Ash e Go sobre os ovos no mundo Pokémon. Ele afirma que o primeiro pesquisador sobre ovos Pokémon que presenciou o nascimento de um Pokémon pela primeira vez foi o professor Elmer. Um aprendiz do professor Carvalho. E ele afirma que apesar de ter presenciado o nascimento de um Pokémon pelo ovo, nunca foi visto antes como eles surgem no mundo. Então, um dos assistentes do Sakuragi diz que não há muitos relatos sobre o surgimento de um ovo Pokémon. Alguns pesquisadores, criadores de Pokémon, na verdade, acreditam que as circunstâncias que esses ovos acabam surgindo no mundo Pokémon é que algum Pokémon acaba pegando eles por aí e é assim que surge. Mas é uma coisa bem misteriosa, bem desconhecida. Então, Ash diz que nunca viu da onde um ovo surge. E o Go fica curioso se o Ash já viu algum ovo Pokémon no passado. E ele diz que sim. Então, o Go morreu de inveja e quer também procurar um ovo Pokémon a todo custo. Ele pede ajuda do Ash e os dois vão em busca aí dessa jornada difícil de encontrar um ovo. Porque eles foram avisados. É muito complicado achar um ovo Pokémon. Mas você acha que o Go liga? Não está nem aí. Ele foi em busca do ovo Pokémon. Então, o Go começa a vasculhar um campo aberto em busca do ovo. E acaba encontrando... Bom, não um ovo, mas um Execute. Pois é. Sem pensar duas vezes, ele acaba capturando o Pokémon. Ash, em seguida, recebe um convite para uma batalha Pokémon no aplicativo do Mundial de Pokémon. É um treinador de Fusquia, chamado Hashba. Uma coisa assim. A posição dele no ranking é de 1024, saca só. E o Ash acaba aceitando o pedido e rola uma batalha super empolgante entre Taurus e Pikachu. O Taurus parece ter batalhado bastante, já que as marcas no chifre dele, né? A gente consegue vê-las com bastante evidência. E aí, a batalha é surpreendente. Rola diversos... É... Choque do Trovão, Iron Head... Enfim. Muita coisa mesmo acaba rolando nessa batalha. Mas assim, muita, porém, ela é rápida. E aí, o Pikachu acaba ganhando. Mas, infelizmente, não mostra a posição que o Ash acabou ficando. A batalha, apesar de ser rápida e ter rolado vários impactos entre Unshock do Trovão e os Iron Heads, como eu falei pra vocês, ela é importante por dois motivos. Primeiro, o Ash e o Pikachu estão em sincronia total. Isso faz com que o ovo que está com a enfermeira Joy comece a reagir com a batalha que o Ash estava tendo. Pois é, a batalha... A gente sabe que o Ash e o Pikachu, ou o Ash e todos os Pokémon dele, costumam ter uma ligação bem próxima. Então, quando eles estão em batalha, a sincronia é total. É como se eles fossem um só. O Ash já havia comentado isso com o Go, inclusive. E o ovo acaba sentindo isso lá do Pokémon Center. Além disso, um segundo fator importante aqui, é que o Pikachu acabou ferindo a cauda. Então, isso serviu de gatilho pro Ash ir até o centro Pokémon. Porém, logo após a batalha, o Ash acaba sentindo um chamado. Ele ouve alguma coisa do além, assim, só que ele não consegue explicar. E ele tá tentando procurar alguma coisa lógica pra poder explicar o que tá acontecendo. E aí o Go acaba pontuando se não é algo parecido que aconteceu com o Lugia. E o Ash diz que não. É diferente. É uma coisa diferente. O Ash acaba se apressando pra chegar no Pokémon Center, mas o Go percebe que ele está indo rápido demais. Mas o Ash nem percebe. Então, eles têm uma conversa que eu julgo importante. O Go começa a analisar o Ash e dizer que ele é uma pessoa cheia de mistérios. E consegue ouvir coisas que ele não consegue explicar. Mas é um cara realmente cheio de mistérios. E o Ash diz que é besteira e que ele não tem nada de especial. Mas a gente sabe que ele tem, né? E isso já tá começando a ficar mais evidente pras pessoas em volta dele. Ao chegar no centro Pokémon, o Pikachu fica aos cuidados da enfermeira Joy. E aí o Ash estava olhando e tal, mas começa a sentir de novo o chamado. E agora mais perto. E começa a andar pelos corredores do centro Pokémon. É como se ele estivesse sendo levado até o ovo. E lá o Ash acaba entrando numa porta e se depara com o ovo Pokémon. Logo em seguida, o Go e a enfermeira Joy acabam chegando. O Go fica impressionadíssimo com o ovo. Porque é uma coisa que ele queria ter visto. E aí o ovo começa a se mexer com a presença do Ash. E aí a enfermeira Joy afirma, já que o ovo reagiu assim, o Ash deveria ficar com ele. E ela explica que esse ovo veio da região de Sinnoh. E foi de um criador lá daquela região. E passou por diversos criadores até chegar lá em canto. E aparentemente o ovo não choca de forma alguma. Então a enfermeira acaba cedendo o ovo para o Ash. Porque já que ele reagiu pela primeira vez desse jeito. Então seria interessante que o Ash ficasse com o ovo. O Ash fica feliz e se apresenta para o ovo. Daquele jeito Ash de ser, né? Fica conversando com o ovo. Foi bem interessante. E diz para o ovo chocar logo. Porque seja lá quem estiver ali dentro. Precisa sair e viver. Porque há muitas coisas interessantes para fazer no mundo. Logo depois, já cortamos uma cena no laboratório do professor Sakuragi. Com o Ash mostrando o ovo pokémon que ele acabou conquistando. E eles acabam comentando que para um ovo chocar é necessário que o treinador passe bastante tempo com esse ovo. E aí o Ash continua falando com o ovo. Mas o Gol acha que não vai adiantar ficar conversando com o ovo. E aí o Sakuragi explica que existia uma vez um Jigglypuff que adorava cantar. E ele cantava para o ovo sempre. Quando o ovo nasceu, o pokémon nasceu já sabendo a música que o Jigglypuff cantava. Ou seja, é mais uma coisa relacionada a um mistério no mundo desses ovos pokémon. E aí o Gol fica tentando conversar também. Ele diz perdão por não ter conversado. E fica batendo papo ali com o ovo também. Ash então agora passa a cuidar do ovo. E é possível ver que durante o episódio ele acaba indo até o Sakuragi Park. Mostrando para o Dragonite o ovo. O Dragonite tenta abraçar o ovo assim. Mas o Ash não deixa. Porque né, talvez podia danificar o ovo. O Dragonite só gosta de abraçar. Vai que o ovo quebra. E aí a gente já pula para uma parte já que está à noite. O Ash está dormindo junto com o Gol. E o ovo começa a reagir. O Pikachu percebe e acorda o Ash. E o ovo começa a brilhar. Ele vai chocar. E choca. E de lá sai um Riolo. Pois é. O Ash fica feliz. Ele acaba se apresentando. O Gol acorda. Também se apresenta. Mas o Riolo está mais preocupado com outra coisa. Ele está inquieto. O Ash tenta chegar perto dele. Mas o Riolo acaba atacando o Ash com um Vacuum Wave. E sai correndo. Então quando o Riolo vai para a floresta assim. Ele começa a atacar todo o Pokémon que ele vê pela frente. É como se ele quisesse batalhar e provar a força dele. E ao mesmo tempo treinar. O Ash e o Gol então começam a correr atrás do Pokémon. E o Ash diz que sentiu o chamado desse Pokémon. Já naquela batalha que ele estava tendo com o Taurus. E depois que ele ficou sabendo da história do ovo. Que o ovo não chocava de jeito nenhum. Ele entendeu que o ovo estava esperando por ele. Então ele está preocupado com o Riolo. E ele precisa encontrá-lo. E aí o Gol entende. Do Ash e promete que também vai ajudar a encontrar o Riolo. Então o Riolo continua nos seus desafios. Batalhando com todo Pokémon que ele vê pela frente. Até ele encontrar um Onix. E começa uma batalha contra ele. Mas o Onix acaba se mostrando bem superior. Apesar do Riolo ser bem durão. Então o Pikachu e o Ash conseguem ouvir a batalha do Riolo contra o Onix. E aí ele acaba chegando até o Riolo. Chegando lá o Ash meio que entra na frente assim. E começa uma batalha contra o Onix. Para defender o Riolo. Mas aí quando o Ash e o Pikachu entram na sincronia de novo de batalha. O Riolo consegue ver a aura que envolve o Ash e o Pikachu. Esse momento de sincronia. A gente consegue agora ver pelos olhos do Riolo. E o Riolo fica impressionado com aquilo. Porque é um efeito de conexão muito forte. E foi o que levou o Ash até o próprio Riolo. Então o Riolo fica realmente em êxtase assim. E aí o Pikachu usa um Iron Tail na cabeça do Onix. Ele ia partir para mais um ataque. Mas o Riolo ataca o Pikachu. E meio que dá a entender para o Ash. Que ele quer batalhar no lugar do Pikachu. Então ele tira o Pikachu de cena. O Pikachu come areia ali. E aí o Ash fala beleza então vamos batalhar. E aí a mesma sincronia acontece. O Riolo parte para cima do Onix. O Ash pede para ele usar também o Vacuum Wave. E depois o Riolo acaba atingindo o Onix com um grande soco. E o Onix acaba correndo de medo né. O Riolo vai atrás do Onix. Mas o Ash encerra a batalha. O Riolo entende o comando. Para de batalhar. E o Ash parabeniza ele e diz que ele é muito forte. O Riolo se acha todo né. Mas ele acaba meio que desmaiando por alguns segundos. Porque ele está exausto. O Ash oferece para ele um colo assim. Para levar até o Pokémon Center. Mas o Riolo é orgulhoso. Ele levanta e vai para o Pokémon Center a pé. Ele não quer ajuda. Chegando no Pokémon Center. Já é de manhã. O Riolo acaba sendo curado pela enfermeira Joy. Ele sai assim da maca que estava ali. E vira para o Ash e começa a tentar se comunicar com o Ash. A enfermeira Joy explica que provavelmente o Riolo está querendo ser capturado. E aí o Ash tira a Pokébola e captura. E o episódio termina com essa captura. E o Ash saindo do Pokémon Center. Com o Riolo andando. E o Riolo bem orgulhosinho assim. Saindo de cabeça em pé. Feliz por ter chocado Ash né. Saindo daquele ovo. E agora ter um treinador. Pokémon que talvez ele viu um grande potencial por conta da aura. O episódio termina assim. Que episódio né. Assim as coisas acontecem bem rápido. Não tem como. Acho que assim. A batalha mesmo que tivemos nesse episódio. Ela fica bem no background. E a captura do Goh também. Porque a batalha ela serve exclusivamente para ativar esse momento de aura. O ovo sentir o Ash. E o Pikachu se ferir. E ir até o laboratório. Eu acho que foi até por isso que eles evitaram de mostrar o ranking do Ash. Talvez eles cheguem a mostrar em alguns próximos episódios. Mas não ficou claro em que ranking o Ash está. Mas eu acredito que já deve estar bem próximo de pular para a próxima classe. Eu acredito que se ele já tivesse pulado para a próxima classe. O próprio aplicativo teria falado. Então assim. Ele ainda deve estar no normal classe. Tá. A captura do Goh foi legal. Eu achei interessante. Acho que todo o êxtase do Goh pelo ovo não morre aqui. A gente já viu no pôster que vão ter outros Pokémon bebê. E devem acabar aparecendo em breve. Então provavelmente vai ser um episódio mais focado. Se eu não me engano com o Professor Elmy. Eu acho que não mostraram o Professor Elmy à toa. Esse momento eu ganhei um episódio no comecinho dele. Quando mostra o Professor Elmy. Então assim. Só de mostrar o Professor Elmy. Saber as circunstâncias do pôster. Que vão rolar alguns Babies Pokémon. E ainda mais porque está focado em Jotô. Eu acredito que em breve o Ash e o Goh vão para Jotô. Vão lá com o Professor Elmy. E deve rolar algum episódio envolvendo ovos. Estou bem entusiasmado com isso. E eu acho que naquele momento talvez o Goh chegue a ter algum Pokémon de um ovo. Porque eu achei estranho né. O treinador todo assim no êxtase. Porque quer um Pokémon de um ovo. Quer um ovo. E o episódio terminou com o Ash pegando o ovo. Então é bem possível que um episódio de ovos acabe surgindo no futuro. Agora vamos falar sobre o que realmente interessa. O Riolo. O Ash. A Aura. Eu acho que. Assim. Eu não. Eu já falei isso para vocês. A gente já vem teorizando esse lance do Riolo. Desde as merchandising. E eu havia falado para vocês. Que tanto o Ash quanto o Goh. Seria importantíssimo que algum dos dois tivesse um Lucario. Esse lance da Aura é muito importante para o Ash. Porque desenvolve esse poder meio paranormal que o Ash possui. Todo ser vivo possui Aura. Mas alguns conseguem dominar a Aura de uma forma mais precisa. E o Ash é um desses. Ele não consegue dominar ainda. Mas ele exala muito esse dom da Aura. O poder de se comunicar. De se conectar com os Pokémon. E eu acho isso fenomenal. Para nós. No passado. Que às vezes via o Ash se comunicando com o Pokémon. E sabia o que o Pokémon estava falando. Ou sabia o que o Pokémon estava sentindo. A gente olhava e falava. Mas o que é isso? Da onde ele está tirando essas informações? Tipo, fonte de vozes da cabeça dele. E esse episódio ele deixa tão claro isso. Ele tipo assim. Ele é como se fosse um flash de luz. Para todas essas situações que aconteceram no passado. Eu acho que a Aura do Ash. Ela vai ser muito desenvolvida a partir de agora. Com esse Riolo. E eu fico feliz por isso. Porque a gente provavelmente vai ter explicações de coisas do passado. Talvez. Como por exemplo a ligação do Ash com o Greninja. Acabe sendo mais evidente. Mais, sei lá, desenvolvida. E eu acho que o Ash ter um Lucario. Só aumenta mais a possibilidade dele se tornar realmente um treinador extremamente lendário. Então eu estou bem entusiasmado por esse lado do Ash. Já o Riolo. Eu acho que ele vai ser um dos mais fortes Pokémons do Ash. Esse Riolo para mim está prestes a evoluir. Ele ficou por muito tempo no ovo. Ele já saiu com vontade de sentir sangue nos olhos. Ele está afim de batalhar. E ele é orgulhoso. Ele tem uma característica de um Pokémon que quer ser mais forte. E a gente sabe que esses Pokémon geralmente são os protagonistas da série. Então quando rola um Pokémon que tem esse tipo de personalidade. A gente sabe que algo muito importante ainda deva acontecer com ele. Há muitas coisas que a gente vai ter que discutir nos próximas semanas. Mas eu vejo esse Riolo definitivamente como um dos melhores e mais fortes Pokémon do Ash nessa saga. Gengar está muito forte. Dragonite é um Pokémon também muito forte do Ash. Mas eu acho que na minha visão. Pela narrativa que foi esse episódio. Pelas circunstâncias que esse ovo chegou até o Ash. E o comportamento do Riolo eu vejo como um Pokémon que definitivamente vai ser um dos mais fortes Pokémons que o Ash já possuiu. Então vai ser legal de acompanhar. O episódio da Corrina está prestes a acontecer. Vai acontecer em maio. E é outra coisa interessante, né? Porque se o Riolo tem essa personalidade. Ele vai ver aquele Megalucário. E ele vai querer ser aquele Megalucário. Então assim, eu não vejo por que você dar uma personalidade dessa para o Riolo. De querer ser forte ou mais forte. E não dar a Mega Evolução para ele. Vai ser bem decepcionante se isso não acontecer. A não ser que novamente aconteça, né? O efeito Ash Greninja com o Riolo. Mas eu não acho que seria legal. Eu acho que a Mega Evolução seria o ápice, assim, da ligação do Ash talvez com esse Riolo. Seria legal de acompanhar. E eu também não acho à toa que essa personagem foi escolhida, sabe? Para aparecer. Ela tem que ter um propósito maior. Não só uma batalha qualquer. Então assim, todas as circunstâncias que estão girando em torno do Riolo. Me faz acreditar que ele definitivamente vai ser um dos mais fortes Pokémon que o Ash já teve. Estou realmente entusiasmado. E enfim, eu realmente espero que o Ash desenvolva mais o poder da Ash. E que o Riolo seja a grande chave para isso ser de vez desenvolvido. Eu não sei se a gente pode esperar talvez que esse Riolo fale. Mas seria legal que o Ash e o Riolo começassem a se comunicar. Eu sinto falta de um Pokémon que fala mais recorrente na série. O Meow, ele só vai estar presente quando a equipe Rocket estiver presente. Então não é todo o episódio que a equipe Rocket aparece. Então mesmo se for por telepatia, eu acho importante que um Pokémon esteja do lado do Ash e consiga falar também. Estou colocando os dois pés lá na frente, né? Mas é uma coisa que eu espero, eu gostaria de acompanhar também com o poder da Aura. Que a gente sabe que esse poder ele é absurdo. Ele tem várias possibilidades, né? Então realmente animado, entusiasmado. E achei fantástico esse episódio. Uma coisa que eu preciso deixar clara aqui também como possibilidade. É uma possível rixa entre o Rabot e esse Riolo. Ou pelo menos, Cinderace e Lucario. Algumas merchandising já começam a colocar esses dois Pokémon meio que lado a lado. Mas não por isso. A personalidade dos dois são personalidades de conflito. Então o fato do Riolo ser orgulhoso e gostar de batalhar e provar sua força. Me parece muito similar a essa característica que o Rabot vem trazendo pra gente nos últimos episódios. Então, sem dúvida. Pra mim, são dois Pokémon que devem entrar em conflito no futuro. Se não acontecer, vai ser muito, assim, desperdício de Plout. Porque eu vejo a possibilidade desses dois Pokémon entrarem em conflito em breve. Então vamos aguardar, mas eu acho que a personalidade deles, de fato, são personalidades de conflito, sem dúvida. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Lembra essa semana, eu falei pra vocês sobre o Gol e as conexões do Gol com os Pokémon dele. Novamente, a gente pode ver no laboratório do Professor Sakuraga, enquanto eles estavam aprendendo sobre ovos. Alguns Pokémon do Gol estavam presentes no laboratório, né? Então, mostra que ele está em contato constante com esses Pokémon. São vários, mas os roteiristas e os animadores ali estão tendo tato de deixar os Pokémon próximos do Gol. Enfim, é isso. Eu não acho que tem muita coisa pra comentar até agora, porque a partir daqui, muita coisa que eu já, inclusive, citei, parte por muito achismo. Mas eu acredito que deva ser isso. Agora você deve estar se perguntando, né? Que, inclusive, foi uma coisa que a gente conversou na live. É... Mas o Ash já tinha encontrado um Riolo no passado. Ele nem sequer citou aquele Riolo. Esquece aquele episódio. Aquele episódio é basicamente um episódio especial e ele não entra em conflito de forma alguma com esse episódio, tá? Então, eu acho que eles vão aproveitar muito daquele episódio, daqueles dois episódios, né? Daquele especial do Riolo em Diamante Pérola e vão resgatar agora pra esse Riolo. Então, apesar dele não possuir um Aura Sphere, como o Riolo daquele especial possuía, é bem possível que em breve esse Riolo já esteja com o Aura Sphere. E no momento, talvez, que ele aprende a Aura Sphere, ele acabe evoluindo, né? Mas pra mim, esse Riolo não dura muito como o Riolo. Ele deve evoluir nos próximos episódios, sem dúvida. Bom, é isso que o Malium vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu, particularmente, tô muito feliz pela captura. Tô muito feliz por todo esse desenvolvimento que eles estão fazendo com o Ash nessa série. Eu acho que é um... É uma avalanche de reparações, assim. Alguns tapa-buracos, eles têm que ser feitos rápidos, né? Não adianta a gente também ficar querendo que dois, três episódios fiquem girando numa situação que pode ser resolvida em um único episódio. Pra mim, tô extremamente satisfeito. Episódio muito bom. Cinco estrelas. E é isso aí. A gente se vê logo, logo aqui no canal. Um abraço. E aí Obrigado.